Olá, boa tarde. Objetos perdidos, celulares e óculos são os itens que os passageiros mais esquecem dentro dos táxis de Porto Alegre. Mas depois de perceberem a perda, poucos sabem que a IPTC oferece um serviço que ajuda a reencontrar o que foi esquecido. Presta em chegar no horário, malas para carregar, preocupações do dia a dia. Nesse cenário, esquecer algo no táxi na hora de desembarcar é coisa muito comum. Eu já esqueci várias coisas. O que, por exemplo? Meu celular, carteira, óculos. Os taxistas confirmam. Os passageiros esquecem de tudo no carro. Semana Santa, 10 quilos de bacalhau. É guarda-chuvas, sombrinhas no inverno e celular. Mas a IPTC está entrando nesse circuito para auxiliar os passageiros a encontrar seus objetos. Pelo telefone 118, a empresa pública faz a intermediação entre taxista e os usuários que perderam objetos. É necessário informar o prefixo do táxi, a placa ou ter o recibo da corrida. Todo e qualquer esquecimento da população dentro de um táxi é de responsabilidade do usuário. Para não achar que... porque o taxista pode pegar outra corrida, ele pode pegar outro passageiro, e esse passageiro pode, porventura, pegar e o taxista não vê algum objeto caído dentro do táxi. Então, por isso que a gente ressalta sempre essa responsabilidade do usuário nos seus pertences. A IPTC tem um setor onde taxistas levam os objetos encontrados. Usuários também podem recorrer à empresa para verificar se seus objetos estão no setor. É possível resgatar documentos e objetos de fácil identificação do proprietário. Segurança e qualidade. Essas foram algumas das vantagens apontadas por usuários do Uber em relação ao serviço de táxis prestado em Porto Alegre. O levantamento foi realizado em maio pela Escola de Administração da URGS e ouviu 320 pessoas na faixa etária dos 30 anos em oito bairros da capital. Todas usuárias dos dois serviços. Desde que começou a operar na capital em novembro do ano passado, o Uber vem conquistando muitos usuários por diferentes motivos. Praticidade e preço. Duas coisas mais básicas. A vantagem é por tu pedir a hora que tu quiser, pelo celular, no aplicativo. O preço também, o atendimento, sem dúvida, é excelente. Pela gentileza deles. São diferentes dos outros. A gente tem mais confiança. A pesquisa da URGS apontou 95% de satisfação entre os passageiros que utilizam o Uber. Já entre os usuários do táxi, 60% se dizem satisfeitos. O estudo revela que o padrão de qualidade no atendimento e a tarifa foram os grandes pontos a favor do aplicativo. O coordenador da pesquisa destaca outros aspectos indicados pelos usuários. O medo manifestado pelas mulheres, especialmente aquelas até 35 anos, de assédio sexual, de assédio moral, de palavras ou meias palavras que são ditas muitas vezes, e que elas se sentem muito mais tranquilas no Uber. Isso me surpreendeu muito. Os taxistas reconhecem muitas das queixas e dizem que os dados vão contribuir para melhorar o serviço prestado à população. Achamos positiva a pesquisa, porque nós já temos feito uma pesquisa própria, encomendada por nós, bem mais rampa, bem mais profunda, e nós reconhecemos alguns equívocos que a categoria tem cometido, e nós vamos, com essa pesquisa da URGS e a nossa, principalmente, mostrar para o nosso pessoal que está em nossas mãos a mudança e a solução. Mesmo assim, há quem acredite que tem espaço para as duas modalidades de transporte. Para a Uber, qualquer outra concorrência. Aqui, ó, não tem as farmácias, olha, uma no lado da outra, alguém briga, não pode botar, tem lugar para todo mundo. A pesquisa pode ser acessada na íntegra no site da URGS. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com aumento da nebulosidade, faz mínima de 11 e máxima de 19 graus. No Vale dos Sinos, muitas nuvens ao longo do dia. Em Novo Hamburgo, máxima também de 19 graus. No Litoral Norte, tempo parcialmente nublado. Em Tramandaí, máxima de 18 graus. Uma parte do trabalho da polícia que quase ninguém vê. Saiba como funciona a preparação dos PMs antes de enfrentarem os cotidianos das ruas na reportagem da TV Fevale, nossa parceira em Novo Hamburgo. Quando esta sirene está ligada, é porque tem emergência pela cidade. Mas antes de atender as ocorrências que fazem parte de uma rotina intensa, eles são alunos. É dentro da sala de aula que acontece boa parte da preparação para a vida de um policial militar. Esse coronel garante que 100% do efetivo da brigada passa por capacitações como essa. Dentro de uma sala de aula ou dentro de um ambiente de treinamento, proporcionamos para que ele possa, em frações de segundos, tomar uma decisão entre atirar e não atirar. E aí ele consegue, de uma forma de treinamento, buscar a melhor decisão em cima disso. Promovida há um mês, a Ângela agora é sargento. Em 2016, ela completa 12 anos de corporação e muitas ocorrências que exigiram qualificação do seu trabalho. E muitas vezes a gente necessita dessa instrução para que esse nosso serviço fique melhor e que a gente não passe algumas dificuldades durante o enfrentamento lá na rua. Toda semana, uma turma como esta de mais ou menos 20 policiais passa por aqui. Hoje, quem orientou os PMs foi um profissional do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, é a partir exatamente de situações como essas, de treinamento, de capacitação, de discussão, troca de ideias, discussões de casos específicos, né? Para que se chegue a um consenso do que é correto fazer e para poder aplicar isso na rua depois. O bate-papo e as orientações são importantes, mas não são tudo. Situações de urgência também são estudadas na prática. Oficiais de 16 cidades fazem capacitação em Novo Hamburgo todos os anos. 800 policiais devem se formar nas 30 edições do curso, que acontecem ao longo de 2016. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado diagnosticou como positivos três casos de contágio por zika vírus em Santo Ângelo, região das Missões. Dois deles foram contraídos dentro do município. O outro é um morador que foi contaminado durante viagem ao Mato Grosso. Com esses, já são 80 os registros confirmados da infecção no Rio Grande do Sul este ano. Metade deles de forma autóctone. A Secretaria Estadual da Saúde disponibiliza o telefone 0800 645 3308 para esclarecimento de dúvidas sobre a dengue, a febre, chikungunya e o vírus da zika. Várias entidades que representam trabalhadores da área da saúde organizaram nesta manhã um ato público em frente ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Amanhã haverá protesto semelhante no Grupo Hospitalar Conceição. As categorias exigem que as instituições do setor melhorem as propostas de reajuste salarial. Elas variaram entre zero de reposição até 13,5%. Médicos, enfermeiros e técnicos querem elevação em torno de 15%, o que incluiria aumento real. Na próxima semana, a manifestação deve ocorrer junto ao Hospital Fêmina. O sistema de reconhecimento facial nos aeroportos deve agilizar o trabalho da Receita Federal segundo os funcionários da instituição. O processo está sendo utilizado desde domingo. O novo sistema tem facilitado a identificação de potenciais alvos pela Receita Federal. Por meio do reconhecimento facial que ocorre logo após o desembarque, são disponibilizadas inúmeras informações sobre o passageiro. Elas têm origem no cruzamento entre as referências repassadas pelo aeroporto de embarque e o banco de dados da própria Receita. Nós temos a frequência de viagem deles, quantas vezes ele vai e volta ao exterior. Nós temos o peso das malas, a quantidade de malas, bagagens. Outra informação muito importante que nós temos é se já houve ocorrências, se ele já foi parado em qualquer outro aeroporto do Brasil, pagou imposto, pagou multa. E a renda dele também para cruzar as informações. O reconhecimento leva apenas um segundo. O próximo passo é encaminhar o passageiro e as malas para o scanner. Aqui a prioridade é identificar drogas e alimentos proibidos. E se o scanner apontar algo suspeito... Ele é encaminhado a uma sala, onde ele é aberto toda a bagagem dele, feito uma entrevista, examinado todos os bens. Se houver bens para retenção, serão retidos, caso contrário, ele será liberado. Para o inspetor da Receita Federal, além de combater o crime de contrabando e o tráfico internacional de drogas, a nova tecnologia também agiliza o atendimento ao viajante. Isso vai possibilitar, então, com menor tempo de espera do passageiro na Receita e uma maior efetividade, um melhor resultado para a Receita Federal. O sistema está em funcionamento desde o domingo. A estimativa é de que a cada 200 passageiros vindos do exterior, ao menos 15 sejam identificados como potenciais alvos. Na Serra Gaúcha, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Em Caxias do Sul, máxima de 19 graus. Em Passo Fundo, tempo instável, com possibilidade de chuva à tarde. Mínima de 10 e máxima de 18 graus. Na região noroeste, sol com algumas nuvens. Em Ijuí, máxima de 22 graus. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para floreir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Veja daqui a pouco. Caixa Federal começa a pagar o abono salarial do PIS relativo a 2015. E em instantes, espada e bastão. Esperança gaúcha de medalha olímpica na esgrima e no revezamento. Na fronteira oeste, quarta-feira de tempo nublado, com algumas aberturas de sol. Em Uruguaiana, faz mínima de 8 e máxima de 21 graus. Em São Borja, sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 24. Em Alegrete, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 21 graus. Policiais do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico, o DENARC, interceptaram nesta manhã a entrega de um fuzil a traficantes de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A operação, chamada de Desalmada, prendeu cinco pessoas na cidade e também em Alvorada. Durante a ação, foram apreendidas munições e veículos. O governo gaúcho afastou os dois servidores envolvidos em denúncia de corrupção na aprovação de projetos do Programa Estadual de Apoio ao Esporte. O afastamento foi confirmado após abertura de sindicância interna. As investigações do Ministério Público resultaram na Operação Mala Preta, realizada ontem em Porto Alegre, Canoas e Passo Fundo. Segundo o MP, foi descoberto dentro da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer um esquema de pagamento de propina de 5% dos valores estipulados para o Esporte Clube Passo Fundo ter prioridade na aprovação de projetos no Programa Pró-Esporte. Depois de aprovado, o clube poderia captar recursos para o projeto junto a empresas privadas, que descontariam os valores do ICMS devido ao Estado. A investigação do Ministério Público revela que a propina seria disfarçada na forma de contratos de consultoria assinados entre o intermediário e o clube. O atletismo e a esgrima são esportes tradicionais e representam, entre tantas modalidades, a história dos Jogos Olímpicos. Ambas estão presentes desde a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna. E no Rio de Janeiro, dos 34 atletas gaúchos que disputam os Jogos, três no atletismo e um na esgrima têm boas chances de atingir resultados inéditos. Veja na reportagem de Newton Schiller. Respeito, como neste estádio com milhares de pessoas, todas em silêncio, estes poucos segundos que antecedem uma largada são os mais tensos de uma prova de velocidade. Talento precoce, Pedro Burman, de 24 anos, sabe bem o que vem pela frente. Ele conquistou medalha de ouro na prova de 400 metros do Troféu Brasil de Atletismo em São Bernardo do Campo, São Paulo. Com isso, obteve uma vaga na equipe de revezamento 4 por 100 metros que disputará os Jogos Olímpicos. Alguns consideram uma das provas mais sofridas do atletismo. Porque depende um do outro, né? Da velocidade do outro. É, depende do outro. Todo mundo depende de um, está bem, não acontecer nada errado, as trocas saírem certas na passagem. Mas a gente está treinando há um tempo já, então acredito que vai dar tudo certo. Pedro irá participar pela primeira vez de uma Olimpíada e enxerga o fator local com otimismo. É uma coisa inédita, é uma coisa que... É uma oportunidade. É uma oportunidade, realmente. O pessoal que poderia agarrar isso aí tem que aproveitar. A hora é agora. É, agora que faz a diferença. Ele conta com um treinador de peso que também foi convocado para os Jogos Olímpicos. Leonardo é o treinador da seleção de velocistas brasileiros. Mais um talento que vai ser posto à prova. No atletismo a gente tem alguns objetivos que é chegar ao maior número possível de finais, né? E tentar ganhar o máximo possível de medalhas também. E por ser aqui, eu acho que é normal que o público, que a grande maioria do público vai ser brasileiro também, vá torcer pela gente e vai querer que a gente saia bem nas provas. Na esgrima, a sinceridade não é necessária. Pelo contrário, é preciso ter malícia como aliada de um golpe preciso. É um esporte que exige muito da parte intelectual dos grimeiros. Tanto da parte física como da parte intelectual. Mas a gente chama que é meio que um xadrez jogado em alta velocidade. Porque é um jogo de enganar, né? Eu tenho que pegar o meu adversário, simular situações para ele, para tentar enganá-lo e tocá-lo. A regra é provocar o oponente e pegá-lo desprevenido. Para isto, nada melhor do que uma balestra. Um salto curto em direção ao adversário. É considerado o ataque mais incisivo. É um esporte muito completo, né? Muito complexo. Exige o teu deslocamento, exige a tua postura. Exige que tu esteja preparado para todo tipo de situação. Porque está tu jogando com o adversário que está na tua frente, querendo ganhar de ti, tu tem que evitar isso. E além disso, tocar o teu adversário. Então tu tem que armar uma estratégia, estar preparado tecnicamente, armar uma tática, estar bem preparado fisicamente e saber organizar tudo isso dentro da tua cabeça e aplicar isso dentro da pista. O Brasil tem atletas que têm boas chances de fazer um grande resultado e um resultado inédito. O Guilherme é um deles. Ele está com o melhor momento dele na carreira e acredito que se ele conseguir jogar o seu melhor vai ser um resultado inédito. E quem sabe, chegando a um extremo, uma medalha. O fato dela acontecer dentro do Brasil, dentro do país que eu nasci, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Acho que a pressão que a gente coloca dentro de nós mesmos para a gente ganhar o resultado é uma coisa que, pelo menos eu, venho trabalhado e tenho trabalhado durante esses últimos anos de circuito mundial, que eu tenho tido esse aprendizado muito forte. Eu acho que a gente só tem a ganhar com toda a torcida, com todo o apoio que a gente vai receber. Hoje foi dia de volta às aulas na rede municipal de ensino de Porto Alegre. A partir de 2016, a carga horária deve ser de 800 horas, distribuídas em, no mínimo, 200 dias letivos. As escolas infantis ficam abertas para novas matrículas durante 11 meses do ano. Cada colégio tem autonomia para definir o calendário, desde que cumpra os requisitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em tempos de crise econômica, um dinheirinho extra no bolso é sempre bem-vindo. A Caixa Federal começou a pagar o abono salarial do PIS relativo a 2015. Cerca de 21 milhões de trabalhadores têm direito aos benefícios. Você sabe se tem direito ao pagamento do abono salarial? Não. E como verificar isso? Você sabe, pelo menos? Fala até a lei não. É, mas em tempo de vacas magras, o abono salarial pode dar aquela ajudinha no orçamento. Tem direito aos trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP até 2011, com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2015, e que receberam, em média, dois salários mínimos mensais. A partir deste ano, uma nova regra vai mudar o cálculo do benefício. A partir de junho de 2015, houve uma alteração em cima da lei 13.134, em que os beneficiários do abono salarial estarão recebendo proporcional ao número de meses trabalhado no ano de 2015. Ou seja, se alguém trabalhou somente 30 dias com carteira assinada por empresa, ele terá direito a um dozeavos do valor do abono do salário mínimo. Além do abono, a Caixa está pagando os rendimentos do PIS. O benefício é formado pelo recolhimento das empresas e serve para financiar o seguro-desemprego e outros direitos. Mas como saber quem pode sacar esses rendimentos? Não, não sei isso que vim fazer. Vim fazer exatamente isso. Tem direito ao saque quem se cadastrou no PIS-PASEP até outubro de 1988. O pagamento do abono e do PIS-PASEP ocorre até o dia 30 de junho de 2017 e obedece uma ordem organizada conforme a data de nascimento do trabalhador. O calendário está no site www.caixa.gov.br. O banco também reabriu até o próximo dia 31 de agosto o pagamento do abono para quem não sacou os valores de 2014. Na região central, céu claro com pouca variação de nuvens. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 12 e 19 graus. Em Santa Maria, tempo parcialmente nublado. A máxima atinge os 18 graus. Em Cachoeira do Sul, dia de sol com pouca nebulosidade. Mínima de 12 e máxima de 19 graus. Veja a seguir. Aposentada cria brinquedoteca na garagem de casa em Cruz Alta. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto